Bom dia, população Cuiabana e a todo o estado de Maturoso. Dando continuidade à agenda que tivemos ontem com o presidente da República, com o ministro da Casa Civil, General Ramos. Estamos hoje com o nosso ministro da Saúde, Queiroga, que está já conversando conosco sobre o envio de doses de vacinas para Cuiabá. Estamos buscando e pleiteando garantia de total imunização da população Cuiabana e quanto mais doses para Cuiabá, melhor. Até sexta-feira devemos ter uma agenda novamente para que o ministro possa nos posicionar a quantidade de doses que receberia o nosso capital. Não é isso, ministro? Perfeito, deputado Emanuel. É um prazer recebê-lo. O presidente Bolsonaro gosta muito do senhor, que é um jovem parlamentar, mas que tem uma atuação muito forte na Câmara dos Deputados, sempre defendendo os interesses do Mato Grosso, especialmente dos Cuiabanos. E essa demanda das vacinas, com certeza, nós vamos atender com muito prazer. Eu já vou verificar o Programa Nacional de Imunização, o quantitativo de doses que será remitido para a capital do Mato Grosso, a nossa querida Cuiabá, porque em breve eu quero estar com você e com o povo Cuiabano. Eu já estive em Cuiabá várias vezes, tenho muitos colegas cardiologistas, e vou rever os amigos e me reencontrar com o Cuiabá e me reencontrando com o Cuiabá, com o Mato Grosso. E será bem-vindo, ministro Cuiabá, me aguarde. Já reforçamos o convite aqui à sua presença no nosso estado. Se Deus quiser, com boas notícias da quantidade de vacinas, para que a gente possa dar a garantia, a segurança e a vida à população, do trabalho que o senhor vem realizando e dando essa atenção para o nosso estado. Agradeço muito. O Ministério da Saúde sempre de portas abertas, porque Cuiabá sempre vence o jogo. Muito obrigado. Conforme combinado com o prefeito Manuel Pinheiro, estamos dando os andamentos aqui junto ao Ministério da Saúde, para, se Deus quiser, até sexta-feira, termos a confirmação da quantidade de vacinas. Obrigado, ministro. Vamos lá, vamos juntos.